Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall, quer economizar dinheiro na sua obra? Mas antes, dá o like e se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, ative o sininho, ajude o canal a crescer, valeu? Aqui nós estamos fazendo aqui umas paredes, conforme você pode ver, né? O Alexandre está mostrando aí para você, nós estamos fazendo umas paredes aqui, E como é que a gente faz? E como é que a gente faz para economizar dinheiro, galera? Isso aqui é o alicate puncionador, e como vocês podem ver, essa ferramenta aqui é bem antiga, tá? Logo quando saiu o alicate puncionador, esse daqui eu comprei, esse aqui, tá? E a gente usa o alicate puncionador nas nossas obras, para quê? No lugar da gente usar o parafuso metal, metal aqui, ó, No lugar da gente usar o parafuso metal, metal aqui, a gente usa o alicate puncionador, tá? Filma aqui Pessoal, por que que nós usamos o alicate puncionador? Porque a única função de você fixar o montante ali na marca de 60, tá? Ele está aqui na marca de 60 centímetros, como a gente está mostrando aqui A função dele ali é só não permitir que o montante saia do lugar, ou que o montante saia do prumo, tá? É manter o montante na posição que a gente quer Então a gente punciona embaixo, punciona em cima do montante E acabou A gente pode fazer isso com o parafuso metal, metal Podemos sim Porém, quando a gente usa o parafuso metal, metal, a gente estamos tendo um custo Então o alicate puncionador nos ajuda a economizar no parafuso metal, metal Além de ser muito mais rápido do que o parafuso Então fica a dica aí pra você que como nós somos loucos por drywall E não esqueça Like no vídeo Like no vídeo Like no vídeo